Música Olá amigos do site JeffxTotal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje eu vou ensinar para vocês como criar um travesseiro detalhista dentro do 3D Max E nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância de se trabalhar com alguns softwares paralelos Significa que nós temos um software principal, que seria no caso o 3D Max Mas você pode usar o Maya ou Cinema 4D, qualquer outro software de modelagem 3D E nós vamos ter alguns softwares secundários, que vão nos auxiliar na modelagem, na texturização, no mapeamento Enfim, na construção dos nossos objetos 3D E para isso eu vou usar como exemplo o ZBrush O ZBrush é um software bacana, para quem não conhece ele é um software de escultura 3D, especialista em escultura 3D E é um software que adiciona detalhes aos objetos Diferente do 3D Max, que é um software voltado para design, nós criamos objetos no 3D Max No ZBrush nós podemos criar por exemplo poros em um rosto humano Podemos criar rachaduras, alguns detalhes a mais Porém, o ZBrush ele trabalha com malha high poly, enquanto o 3D Max trabalha com malha low poly E isso vai modificar em relação a alguns softwares Mas voltando aqui ao nosso tutorial, o intuito de hoje é criar um travesseiro detalhista Nós vamos ver aqui a nossa referência do travesseiro, dentro dessa página Nós temos aqui a imagem do travesseiro detalhista E esse travesseiro, ele possui essas dobras aqui nas extremidades E essas dobras é que é a coisa complicada de se fazer Modelar um travesseiro nem tanto, porque nós percebemos que um travesseiro é um objeto meio que primitivo Um objeto meio quadrado Então para isso, nós vamos começar modelando esse travesseiro dentro do 3D Max E vamos entender os processos a seguir Abrindo o 3D Max, eu vou criar um box aqui na vista central Podemos criar um box ou um retângulo, não importa, o modelo é sempre o mesmo A primeira coisa que vamos fazer é converter esse box em editável Então clicamos com o botão direito, Convert to Editable Poly Conectamos a parte central desse box através de um ring e um connect Então nós temos aí a conexão E agora selecionamos o topo e a base E com a ferramenta de escala, vamos reduzir essa escala Veja que com a ferramenta de escala, o topo e a base vão sendo reduzidos Você pode utilizar essa redução somente no eixo X e Y Para não deformar a altura do nosso travesseiro Então em relação ao eixo X e Y, nós fechamos o travesseiro aqui perfeitamente Agora eu quero encontrar esse topo Eu quero encontrar mais uma vez Então eu vou dar um Insert para poder inserir malha Criamos o nosso Insert Agora eu vou selecionar essa parte do topo e vou dar um Collapse Então damos um Collapse e damos um Collapse aqui embaixo também Então vejam que o nosso modelo já está meio que adiantado Já temos aqui uma forma primitiva do travesseiro Agora eu vou aplicar o Turbo Smooth para ver o resultado Vamos aplicar aqui um Turbo Smooth básico E vejam que o nosso travesseiro ficou aqui em um formato de uma moeda Um formato achatado Então nós temos que voltar no nosso Edit Poly E reforçar essas extremidades Como isso será feito? Primeiramente eu vou dar um Loop aqui na lateral Selecionamos um Edge Damos um Loop para selecionar todo o objeto em volta E agora vamos chanfrar essa parte Então damos um Chamfer Damos um Chamfer aqui com três segmentos Na verdade dois Vai dividir aqui, vai formar três Mas são dois segmentos Dois segmentos aqui vai chanfrar uma extremidade básica Os valores você pode utilizar de acordo com o seu projeto Pela imagem você vai ter aqui uma aproximação Clicamos em OK E mais uma vez aplicamos o Turbo Smooth E vejam que reforçou a lateral Que agora está bem fino Porém a parte superior do travesseiro não reforçou Então voltamos no Edit Poly Selecionamos essa linha superior Damos um Loop E chanframos Através do botão Chamfer Pelo botão Chamfer Eu vou chanfrar aqui e deixar mais ou menos nesse valor Clicamos em OK E agora aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez Notem que o nosso objeto já sofreu uma deformação Mas ainda não está da forma que desejamos Voltamos no Edit Poly Mais uma vez damos um Loop e um Chamfer Clicamos em OK E Turbo Smooth Agora sim Temos uma parte bem próxima do que nós queremos Mas ainda não é o suficiente Notem que nós temos aqui uma rigidez Nessa parte aqui desse travesseiro Então nós temos que relaxar essa conexão Porque a conexão está muito unida nesse ponto Então nós voltamos no Edit Poly Selecionamos essa parte superior aqui dos pontinhos de Vertex E vamos converter esses Vertex em seleção de polígonos Para isso basta clicar no botão Control E clicar sobre o Polygon Então selecionamos aí os polígonos Agora sim Vamos aplicar o Relax Então vamos aqui no painel lateral no Edit Geometry Damos alguns Relax Mais uma vez damos um Grow Para aumentar a seleção em volta Tanto na parte superior quanto inferior E damos mais um Relax Esse Relax Vejam que ele ficou um pouco extremo Então vou dar um Control Z Vou clicar em Settings Dentro de Relax E vou reduzir esse valor Por exemplo 0,05 Então o valor já foi reduzido 0,08 Então temos um valor um pouquinho maior E assim por diante Então clicamos em OK Nesse valor aqui para mim está bom E damos um Turbo Smooth Agora não temos aquela rigidez Aqui na parte central do nosso objeto Ele vai ficando rígido conforme ele alcança a extremidade E então nós temos aí o formato do nosso travesseiro Mais uma vez dou um Shrink Vou dar um Relax aqui na parte superior E vou aumentar um pouquinho esse tamanho Damos um Grow Aumentamos um pouquinho esse tamanho também Ok Chegamos aqui à estrutura que nós gostaríamos Que é a estrutura do nosso travesseiro Da nossa imagem aqui Só que percebam que esse travesseiro Ele não é retinho Ele tem aqui uma curvatura Certo? Ele tem aqui os detalhes também Essas dobras E nós podemos fazer esses detalhes Todos que nós temos aqui Porém, se eu for fazer isso dentro do 3D Max Eu vou levar algumas horas Talvez dias Porque modelar isso Significa que eu tenho que refazer essa topologia Eu tenho que refazer todas essas conexões De forma que elas criam aqui alguns vãos E esses vãos Nós podemos criar os formatos Que serão essas dobras Para agilizar esse processo Eu vou utilizar alguns modificadores que nós temos Ainda para poder deixar esse travesseiro mais próximo da nossa forma natural Voltamos no Edit Poly Vamos selecionar a parte central desse travesseiro Damos um Shrink E vamos aumentar aqui até na extremidade Veja que vai ficar um pouco estranho Mesmo assim Vou aumentar esse valor E vamos dar o Turbo Smooth Ele vai ter uma aparência mais próxima de um travesseiro Conforme nós podemos notar Ele tem uma aparência melhor Voltamos no modo de edição aqui no Turbo Smooth Eu vou adicionar um modificador Então vamos em Modify List Adicionar o modificador FFD 3x3 A partir desse modificador Eu posso trabalhar aqui A posição do meu objeto Então eu posso aumentar uma posição Ou aumentar outra Fazer deformações aqui livres Vou dar um Ctrl Z Vou selecionar somente os pontinhos das extremidades Então vou selecionar aqui os 4 pontinhos E agora sim Com a ferramenta de escala Na direção X e Y Eu vou aumentar as extremidades Então temos aqui já o formato do nosso travesseiro Até aqui tudo bem Até aqui temos um formato bem interessante do nosso travesseiro Mas não conseguimos os detalhes Que são as dobras Para a gente conseguir esses detalhes Conforme eu expliquei É quase impossível fazer isso diretamente na malha É possível ou é? Mas demora Então nós precisamos de agilidade Justamente porque hoje o tempo é muito corrido Nós não podemos demorar em qualquer tipo de projeto Então para poder facilitar esse processo Eu vou exportar esse objeto Vou exportá-lo para fora do 3D Max Então vamos utilizar aqui o botão do 3D Max principal Export E eu vou exportar o selecionado Se eu tiver mais objetos na cena Eles não vão ser exportados E vou exportar com o nome de travesseiro Esse travesseiro eu vou exportar no formato OBJ Que é o objeto Então vamos salvar esse modelo Vamos aguardar aqui a exportação Na caixa de exportação Nós vamos selecionar o preset como ZBrush Selecionamos o preset como ZBrush Não precisa marcar mais nada aqui Clicamos em exportar Após exportar Nós abrimos o programa ZBrush Vamos fechar aqui o Lightbox primeiro E eu vou importar o meu objeto O botão import Cliquei em importar Eu vou importar dentro da minha pasta travesseiro Travesseiro OBJ Clicamos em importar Arrastamos na nossa área de trabalho E clicamos em editar Antes de girar aqui o nosso travesseiro Cliquei em editar Eu posso girar perfeitamente o nosso modelo Notem que o modelo está simples Vou habilitar a perspectiva aqui também E eu vou criar aqui a primeira malha sobre o meu objeto Veja que ao criar a primeira malha Ela vem quadriculada Significa que a minha geometria Ela não tem divisões suficientes Para criar um molde perfeito Então vou dar um CTRL Z Vou vir em geometria E vamos dividir aqui algumas vezes Vou dividir 1, 2, 3, 4 5 divisões 5 divisões eu posso modelar aqui E a minha modelagem já fica mais suave Fica uma modelagem lisa sobre o meu objeto Agora sim Vamos marcar a opção de transformação Então vamos no menu Transform Activate Symmetry E vamos ativar a simetria do nosso objeto Veja que agora com a simetria Nós temos modelagens simétricas Da parte do topo e da parte da base Mas eu quero essas duas partes de cima aqui Então vamos lá em Transform Simetria Vou desabilitar o eixo X E habilitar o eixo Y Agora eu tenho a parte de trás e a parte da frente Então vou modelar aqui Veja que a modelagem acontece aqui simetricamente Dos dois lados Vou manter essa simetria Vamos lá em Transform novamente E vou ativar o Y e o Z E assim nós temos As quatro simetrias Da parte da frente e da parte de trás E podemos já começar a modelagem Com essa simetria ativada No eixo Y e o eixo Z Agora vamos selecionar o nosso botão Standart Podemos deixar aqui no modo Padrão Para não atrapalhar no caso Não precisa utilizar nenhum tipo de brush diferente E vamos acessar aqui o nosso menu Stroke Vou reduzir o Draw Size primeiro Para a gente poder perceber Vamos acessar aqui o menu Stroke Lazy Mouse Vamos habilitar E o Lazy Radius Eu vou deixar aqui um valor alto Então vamos deixar aqui em 40 E a partir desse momento Eu tenho esse pontinho vermelho Que me ajuda a modelar Com mais dinâmica Então percebam aí Que nós conseguimos uma modelagem mais reta Mais suave Em relação ao desenho Então damos um Ctrl Z mais uma vez E agora sim partimos para a modelagem Então vamos aumentar o Draw um pouquinho Eu vou puxar a malha aqui do meu objeto Uma vez que eu puxei essa malha Eu posso vir aqui na lateral Dessa mesma parte que eu acabei de puxar E vou pressionar o botão Alt O botão Alt vai reduzir essa malha Então vejam aí o que eu fiz Eu puxei e agora eu reduzi Puxei mais uma vez do lado Reduzi um pouco aqui do lado Puxei mais uma vez do lado E reduzir Então aos pouquinhos Vocês vão notar que o detalhe vai aparecendo Então mais uma vez Vou puxar Vamos reduzir mais uma vez Vou puxar Vamos reduzir Vou puxar Vamos reduzir E vou puxar mais uma vez aqui Então agora nós já temos um detalhe bem melhor No nosso travesseiro Mas ainda não é o suficiente Temos que fazer a base também Então na base é o mesmo resultado Puxamos aqui Uma extrusão Mais uma vez Com o botão Alt pressionado Recuamos a malha Mais uma vez uma extrusão Recuamos a malha Uma extrusão Recuamos Uma nova extrusão E o que nós percebemos Que até então Ainda não está tão realista Então nós temos que voltar aqui E fazer mais detalhes Até conseguir um nível de realismo maior Então vou fazendo aqui algumas Extrusões de malha Randomicamente Aleatoriamente Até conseguir O resultado que eu quero Então notem aí Que aos poucos vai aparecendo Agora eu vou aumentar O meu Brush Size um pouquinho E vou continuar De onde eu parei aqui Então vamos fazer aqui Um pouquinho maior Aqui um pouquinho maior Um pouco maior E vamos detalhando mais aí O nosso objeto A nossa modelagem Ainda está bastante simétrica Então nós temos que mudar isso Para mudar a simetria Dessa modelagem Eu vou desabilitar O meu modo simétrico Então o botão X Já faz isso para mim Agora eu posso modelar Sem a simetria ativada Então puxo aqui um pouquinho Reduzo Puxo Reduzo Puxo Veja que já vai ficando diferente A simetria do nosso travesseiro Mais uma vez Puxo Reduzo Puxo Reduzo E puxo Aqui vocês vão perceber Que já está Um formato diferente Vamos continuar Fazendo o mesmo processo Aqui nos outros lados Até concluir O nosso modelo Em determinados momentos Vocês vão notar Que o nosso modelo Ele é bastante complexo Ele tem uma malha Muito puxada Então para eu Voltar aqui E suavizar alguma malha Eu tenho que apertar O botão Shift E pressionar aqui Sobre o meu modelo Com o botão Shift Eu tenho aqui O Brush Smooth Que suaviza E nós vamos suavizando Aqui o modelo Só que nem sempre é eficaz Já que o nosso modelo Possui muitas divisões Então para isso Eu reduzo aqui As divisões do meu modelo Coloco por exemplo Em duas divisões E agora sim Eu consigo suavizar Aqui algumas partes Então tenho aqui Uma liberdade maior Para fazer essa suavização Então mais uma vez Eu volto aqui Para três divisões Suavizo Quatro divisões Suavizo E até chegar em cinco divisões E obter o meu resultado final Como vocês podem perceber Já alcançamos aqui Um resultado satisfatório O meu travesseiro Já está bastante complexo Agora eu quero mudar A posição desse travesseiro Mesmo formato Eu vou reduzir aqui Para duas divisões Por exemplo Ou até mesmo uma divisão Não tem problema Vamos selecionar um brush diferente O Brush Move Eu vou mover algumas partes Aqui do meu travesseiro Então com o brush maior E a intensidade aqui No meio mais ou menos Eu vou aumentar aqui E vou posicionar melhor Aqui essas extremidades Então veja que eu vou posicionar Aqui mais um pouco para cima Aqui também Mais um pouco para cima Como se o travesseiro Estivesse sob algo Estivesse sobre uma mesa Alguma coisa assim do tipo Então veja que já mudou Que a base do travesseiro Já mudou um pouco Esse formato Posso jogar um pouco Para as laterais Aqui Conforme a gravidade Atua sobre o travesseiro Como se ele estivesse em pé Em cima de uma mesa Ele vai ter uma parte aqui Um pouco maior Como se fosse uma barriga Dizemos assim no popular Então criamos aqui Uma barriga no travesseiro Que é a parte da gravidade Atuando sobre o objeto Criamos aqui a parte de trás também E na parte de cima Não é diferente Então criamos aqui Uma concavidade maior E nessa concavidade Fica mais estreito Então deixamos aqui Um formato mesmo de tecido Isso tudo foi feito Com a ferramenta Move Então vocês passam a entender Que a ferramenta Move Nos auxilia nessa parte De reposição Quando nós recolocamos O nosso travesseiro No local exato Então posicionei aqui O meu travesseiro Agora a última etapa É importar Na verdade exportar Esse objeto Só que se eu exportar Ele da forma que ele está Vejam que a topologia dele Não é exatamente a ideal A topologia Ela se mantém Do mesmo formato Que é a topologia Do nosso objeto inicial Porém ela não acompanha Esse desenho aqui Que nós temos na cena Então para isso Eu vou duplicar esse objeto Vou colocá-lo aqui Em 5 divisões Vamos lá em Subtools Subtools Eu vou dar um Duplicate Para poder duplicar Esse objeto aqui na cena Duplicamos aqui Agora esse objeto superior Aqui eu vou vir No meu painel Geometry Vou deletar As divisões Então deletamos aqui Todas as divisões Mantemos somente A divisão atual Vejam que tem muitos Polígonos aqui As divisões Totais dele Agora vamos clicar No botão Zero Remasher Vou manter aqui Todas as configurações Padrões E dentro do menu Zero Remasher Clicamos sobre o botão Após aguardar Uns 10 segundos O Zero Remasher Ele recalculou A malha do meu objeto E refez De acordo Com o que nós temos aqui Então vocês vão perceber Que agora A topologia Ela acompanha O desenho do meu travesseiro Então vocês vão perceber Aqui que aos poucos Aqui nas laterais Essa retopologia Ela acompanha Esse desenho As linhas Elas fazem Essa ondulação Acompanhando A ondulação Do travesseiro E por isso Que a retopologia Do Zero Remasher Ela é uma topologia Lógica Uma topologia Que acompanha Que acompanha Esse desenho E ela é mais indicada Para esses tipos De modelo O que nós vamos fazer Agora é exportar Esse modelo Para dentro Do 3D Max Então voltamos Aqui na nossa Ferramenta Do ZBrush Vamos exportar O botão Export Exportamos Como travesseiro Retopo Exportamos Esse formato Como retopo Abrimos o 3D Max E vamos importar Esse formato Agora Então vamos em Import Clicamos em Travesseiro Reptopo E clicamos em Open Após abrir Essa caixa De importação Vamos marcar Import Editable Poly Import Single Mesh E não precisamos Importar os materiais Que os materiais Pertencem ao ZBrush E agora Importamos Esse novo objeto Com esse novo objeto Importado Já podemos fazer A comparação Dos dois objetos Na cena Notem Que o nível de detalhamento Em relação aos dois É bem diferente Se eu renderizar Essa imagem Aqui agora Vamos fazer um novo render Perceba que o meu travesseiro Com os detalhes Ele vai ser bem mais realista Do que o travesseiro reto Inclusive esse travesseiro reto Aqui está muito parecido Com os travesseiros Que são utilizados Por uma rede de hotelaria E muito famosa Uma rede Que utiliza travesseiros Como logo Mas enfim O nosso intuito Foi alcançado A partir da utilização De dois softwares Nós criamos a base Em um software E criamos a retopologia E a base complexa Em outro software E novamente Importamos para o 3D Max Concluindo o nosso assunto Eu gostaria de deixar Um recado Para você Que quer aprender O 3D Que é aprender Computação gráfica De uma forma mais rápida De uma forma mais dinâmica Se você acessar O nosso site Você vai perceber Que tem uma aba Chamada cursos Lá dentro Dessa aba Você vai encontrar Vários cursos Inclusive Sobre ZBrush Caso você tenha Dificuldade Em manusear Esse software Que muitas pessoas Reclamam Sobre o mesmo problema O software Eu posso garantir Para vocês Que ele é muito simples É muito fácil A parte complicada É entender A funcionalidade É entender O propósito Do software E isso Nós passamos Através do nosso curso De introdução Ao ZBrush Você pode acessar O nosso site GFXTotal.com.br Barra cursos E lá você vai encontrar Vários conteúdos Esses conteúdos Nós temos aqui Uma introdução Ao ZBrush E temos outros cursos Também Para você que quer Aperfeiçoar Em outras áreas Então pessoal Eu deixo um enorme Abraço a todos E eu aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFXTotal GFXTotal